Música Fonte de energia renovável e inesgotável. O Brasil e principalmente o estado de Goiás tem sol o ano inteiro. Fonte geradora de energia fotovoltaica. O Seminário Internacional de Energias Renováveis no auditório da CIEG reuniu empresas, comunidade, instituições públicas, universidades e parlamentares. Foi realizado pelo Fórum do Setor Energético Goiano, presidido pelo deputado Cimeison Silveira. É um caminho sem volta para o estado de Goiás. É um caminho que o Goiás decidiu abrir a sua cadeia energética para as fontes sustentáveis limpas, para que a gente complemente cada vez mais a nossa matriz de forma limpa, sustentável e mais barata. Pelo menos a gente possa dar uma condição para a sociedade de terem uma defesa com fontes novas e alternativas, tentando pelo menos minorar os impactos financeiros e econômicos na economia. É, eu acredito que o futuro é realmente energia renovável. Esse é o primeiro Seminário Internacional que temos em Goiás com esse tema. E aqui temos os diversos agentes que participam desse tema. Então, tem aqui as instituições, FIEG, FAEG, SIEG, todo o setor produtivo está aqui bem representado, o governo está aqui representando as suas políticas. A CECIMA, como você perguntou, ela tem uma busca por um alinhamento, que é a questão do licenciamento ambiental, os recursos hídricos e a área de infraestrutura. Porque eu acho que com esse tripé a gente consegue criar um bom clima para o desenvolvimento de projetos na área de energia renovável. Agora, o que a gente depara às vezes é a dificuldade, a burocracia em se comprar um sistema de energia fotovoltaica ou de energia solar. O que o governo tem feito no sentido de ajudar em financiamentos para que esse material fique mais barato? Na verdade, já vem caindo há muito tempo. Se você pegar Goiás, hoje está em nono lugar na geração de energia distribuída. E grande parte dessa geração de energia distribuída é a energia fotovoltaica, que são essas que o pessoal coloca, essas usinhas nas próprias residências e tal. Então, esse material já vem caindo de preço, a produtividade já vem caindo. Então, o Estado tem foco em viabilizar esse assunto com mais ênfase. Seis painéis temáticos foram conduzidos por especialistas em energia renovável. A professora da Universidade de Tecnologia Rendoven, na Holanda, Anna Wieserock, falou sobre políticas públicas transformadoras. Para ela, a sociedade tem que se mobilizar na cobrança de energias alternativas, criar suas próprias cooperativas ou grupos, e assim, diminuir a dependência nos combustíveis fósseis. A Enel Brasil falou sobre o setor elétrico e o que tem feito para ajudar empresas no desenvolvimento e execução de projetos com energia renovável, principalmente a fotovoltaica. O assunto também foi explorado pela APSolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. É fundamental medidas como o programa Goiás Solar, que foi uma ação desenvolvida em conjunto pelo governo do Estado de Goiás, junto com a Assembleia Legislativa do Estado, com associações como a Bessolar, o empresariado e os consumidores interessados em usar essa tecnologia, para que nós possamos superar os desafios existentes através de políticas públicas estruturadas e um programa que ajude a potencializar as oportunidades aqui no Estado. Quase 100% da energia elétrica que consumimos em Goiás vem das hidrelétricas e com os rios cada vez mais secos, as tarifas de energia só aumentam. A Enel já anunciou um aumento de 12% para as residências e quase 25% nas contas de energia das indústrias. A fonte de energia solar ou a biomassa poderiam ser alternativas. Nós somos um dos grandes produtores de cana-de-açúcar. Nós temos todo um potencial também de produção de energia a partir do bagaço de cana e várias outras alternativas. Então nós podemos sim ser um dos grandes produtores de energia do mundo de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, aproveitando as nossas riquezas naturais e, além de tudo, gerando desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto